Agora, Camila, encha a tela de cá pra gente, por gentileza. Camila, conta pra gente qual que é a situação aí no residencial Oceveno. O que que aconteceu por aí, minha amiga? Bom dia pra você. Uma destruição total, viu, de muitas casas aqui no Oceveno, viu, região noroeste de Goiânia. Manu, bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Nós estamos em uma das residências que os bombeiros precisaram vir justamente pra atender, pra socorrer as famílias, porque eles ficaram ilhados. Inclusive, tô aqui com a moradora, que tava aqui, ela, o esposo e mais quatro netas, né, Luciane? E aí, eles ficaram ilhados, porque a casa dela, Manu, era uma espécie de declive. Então, formou uma bacia aqui e ela não conseguia subir. Porque pra sair da casa, você tem que subir uma escada. E como a correnteza tava muito forte, eles acabaram ficando presos aqui dentro, né, Luciane? Foi um desespero total. Bom dia pra senhora. É, bom dia pra vocês também. Foi o maior desespero, menino. Se não fosse, se o muro aqui não tivesse arrebentado, nós tínhamos tudo afogado. Porque não tinha como a gente sair. Eu tava com uma neta de seis anos de idade. Você pode olhar aqui que eu via a vela gritando na hora, pedindo socorro. Mas não tava, tem jeito de nós sair. Meu marido também tá doente, não pode correr. E a gente ficou aqui, no meio da, lá dentro, lá, a casa toda largando, o quintal todo alargado, lá na frente tudo alargado. Não tinha como você sair. Não tinha recurso pra você sair. Se o muro não tivesse arrebentado pra água sair, nós tínhamos morrido todinho afogado. Já tá falando, ô Manu, que a gente vai dar uma voltinha aqui pra vocês verem. Ó, esse aqui é o muro que faz, é a divisa da casa da Luciane com essa outra residência. Então, o que que aconteceu? Durante a forte chuva de ontem, foi uma hora e quinze, e só nessa região aqui, Perim, Cevênio, Hugo de Moraes, choveu o equivalente a 91 milímetros. Foi a região que mais sofreu o impacto dessa chuva. Acabou que essa água ficou represada aqui no muro. Esse muro não sustentou essa água e acabou caindo. E daí foi nessa hora que a água começou a baixar. Mas olha o estrago que acabou provocando nessa outra casa. É uma casa de uma vizinha dela aqui. Inclusive, tinha uma mulher com um bebê de colo. A gente vai mostrar aí, o Samuel Dias vai mostrar ali dentro pra gente. O bombeiro pediu pra gente não entrar na casa, porque a casa tá comprometida. A gente consegue ver, inclusive, alguns detalhes aqui da estrutura danificada. Vocês estão vendo aí dentro, a parte da cozinha, que a geladeira foi arrastada. Todo o quintal aqui dessa casa, dessa outra casa que é vizinha aqui da Lucijane, foi afetada, né? A água subiu bastante, pelo menos um metro e meio aqui. E aqui, essa moradora que a gente tem de informações é que ela pegou o neném dela e conseguiu correr ali pro portão, conseguiu sair sem precisar aí da ajuda dos bombeiros. Aqui no caso da Lucijane, ela precisou por quê? Porque ela ficou ilhada, né? A água subiu muito rápido. E como não tinha pra onde ela correr, já que o portão é mais em cima, teve que chamar o auxílio aí dos bombeiros. E assim que esse muro aqui se rompeu, a água passou, vazou, aqui um pouco diminuiu, e aí sim eles conseguiram sair da residência. Vou mostrar um pouquinho dos estragos aqui. Aqui também, ó, esse outro barracão que fica aqui também na divisa da casa da Lucijane, olha o muro, o estado que ficou. Foi tudo arrastando pra cá. E aí, mano, a Lucijane tem criação de porco, galinha, vários animais aqui domésticos, e foi um sufoco também pra salvar eles, né, Lucijane? Foi, porque na hora a gente tem... Tinha o cachorro da minha neta, saiu um cachorro grande, a gente foi pegar o cachorro aqui embaixo, pra ele não morrer afogado, porque ele já tava afogando. As minhas galinhas morreram quase tudo afogadas também, algumas que a gente subiu pra cima e ainda conseguiu salvar, mas foi muito pouco. Porque na hora do sufoco, a gente ficou doido, não sabendo o que fazia, se salvavam nós mesmo, ou o que que nós fazia, né? Que eu não preferia salvar nós, mas como é que nós íamos fazer? Que eu tava com a neta de seis anos na hora e nós ficou tudo doida a cabeça, sabe? Aí, mas graças a Deus, sabe, eu comecei a orar a Deus e comecei a pedir a Deus, né? E lá o muro arrebentou e a água saiu. Infelizmente, né, a tragédia passou pra vizinha, a gente não quer isso pra ninguém, né? O que eu não desejo pra mim, eu não desejo pra ninguém, mas infelizmente a gente não tem culpa, né? A chuva é uma coisa que você não tem como, como é que faz, controlar, né? Eu fiquei muito triste saber que a vizinha aqui tinha uma criança pequena, que eu nem sabia um neném, se ela saiu com o neném dela, mas graças a Deus que ela conseguiu salvar e salvar ou a criança dela, ou se ela tinha mais criança que eu não sei, né? E graças a Deus também que nós salvou também e eu salvei minha neta também, porque na hora nós ficamos loucos. Meu marido não pode correr, meu marido tá doente, né? E nós conseguimos saber o que que fazia, sabe? Mas graças a Deus deu tudo certo, sabe? E aí, Manu, vou andar aqui, vem aqui comigo, Luciane, pra mostrar aqui pra vocês, Manu, como é que é a casa dela. Aqui, ó, tem uma escada que vai subindo ali, ó, porque a parte da frente da casa é bem lá em cima. Então formou uma espécie de cachoeira. Ali é o marido da Luciane, que também tá fazendo aqui a limpeza. Ontem mesmo, Manu, depois que a chuva passou, umas seis e meia mais ou menos da tarde, eles começaram aqui uma limpeza, porque eles passaram a noite aqui na residência, né? O Corpo de Bombeiros veio, atendeu, prestou esse primeiro auxílio aqui pra eles e depois se falou porque eles poderiam voltar pra essa residência. Então eles passaram aqui a noite, né? E a madrugada também, limpando pra conseguir deixar a casa ali pra eles conseguirem dormir. Então ali pra cima já tá tudo limpinho, eles conseguiram, né, retirar todo o entulho que foi sendo arrastado pra cá, porque a água que desceu ali do Hugo de Moraes, ela veio toda pra cá. E aqui, Manu, essa rua que é a rua RN10, aqui no Cevene, a boca de lobo não comportou o volume de água. Então trouxe toda a água que vem do Hugo de Moraes aqui pra dentro da casa desses moradores aqui dessa rua. Então assim, foi alagando e empurrando tudo, né? Foi. E aqui do meu lado aqui, a água passou pra dentro do lote aqui do lado aqui, aonde o senhor, ele faz móvel aqui do lado, e aí foi aonde arrebentou o muro. Lá na frente, que a hora que você subir lá, você vai ver meu muro tá arrebentado. Lá na frente foi passando pelo muro e foi passando por aqui também, ó, por esse aqui que já tá enceagado, né? Por causa da chuva também, que enceagou, a gente não teve condições de arrumar, porque como eu te falei, meu esposo já tem mais de dois anos que ele tá doente e vai fazer um ano que ele não recebe o acido doente, que ele não passa nas perícias. Todas as perícias que ele vai fazer, ele não consegue passar. Então quem trabalha não é só eu. Aí, veio passando por aqui, ó, e veio passando por lá e quando viu aqui, virou um rio aqui, a minha, a meu funda, a minha casa foi alargando tudo. Aí eu tive que chamar o corpo bombeiro, que eu fiquei com medo de nós morrer afogados, mas quando o corpo bombeiro chegou, já tinha arrebentado a parede, aí a água já tinha escorrado, já tava menos água, já tinha acabado a água. Porque se não tivesse arrebentado o muro, eu mais, nós tínhamos morrido tudo afogado, porque não tinha saído pra nós, não tinha saído pra frente, não tinha saído pro lado, nem pro fundo, pra lugar nenhum. Ficaram presos, né? Ficaram presos ali, esperando o recurso de Deus, né? E eu chorando e pedindo pra mim, liga pro corpo bombeiro, pro meu Deus do céu, misericórdia, e esperando a misericórdia de Deus, né? Que Deus podia fazer por nós, né? Graças a Deus, que Deus fez, que nem eu, nem a minha vizinha aqui de baixo, não tinha conhecido ela, mas, igual eu falei, né? Ela tinha bebê, eu fiquei muito triste com essa situação, né? Mas Deus ajudou, que deu tudo certo. Graças a Deus, pelo menos a gente saiu com vida, né? Que eu acho que é o mais principal disso aí, né? Com certeza. E agora, né, Manu? Agora eles estão aqui, limpando tudo, vão tentar reconstruir também essa outra parte aqui, né? Ver o que vai poder ser feito aqui, o corpo de bombeiras, inclusive, isolou essa área até a frente também dessa outra casa aqui, porque, como eu disse, ela ficou comprometida, a parte da estrutura. Então, agora, né? Primeiro vai fazer esse, vai levantar quais foram os estragos, o que vai ter que ser feito aqui, esse muro aqui, ele tá todo comprometido, a gente consegue ver umas rachaduras ali, aqui também a gente nem tá ficando muito perto aqui, porque a calha tá com bastante água, pingando ainda. Então, toda essa avaliação financeira do que eles vão fazer aqui, ainda vai ser feita, né, Manu? E graças a Deus que ninguém aqui ficou ferido, foi um susto danado, na hora, né? Mas todo mundo saiu com vida, felizmente. Eu te agradeço muito pela sua participação aqui com a gente, viu, Manu? A gente continua acompanhando, daqui a pouco eu volto pra mostrar como é que é a rua, por quê? Aqui ao lado, Manu, um marceneiro perdeu praticamente todo o material de trabalho dele, porque o muro também caiu e acabou afetando aí a marcenaria dele, ele tava lá, inclusive, tentando tirar o que sobrou dessa tragédia, né, que acabou levando a marcenaria dele abaixo aí com essa enxurrada. Então, daqui a pouco eu volto pra mostrar mais estragos aqui no CVN, região noroeste de Goiânia. Manu.